Fala guerreiros, Thiago na área trazendo pra vocês mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui pra mais uma exploração, mais um vídeo novo pra vocês, lenda nova, né Thaís? Isso mesmo, Thiago. Pessoal, foi passado pra Thaís, uma inscrita do canal mandou uma mensagem pra Thaís falando que ela morava aqui nessa casa, né? Ela morava, né Thaís? Ela junto com o marido dela e com a avó dela. A avó dela, né? Aí disse que a avó faleceu, né? Isso. A avó faleceu e depois ela começou a sonhar com a avó, uma coisa assim, né? Então, daí ela faleceu, eles mudaram daqui, né? Ah, eles mudaram, né? Eles mudaram daqui. E daí ela começou a sonhar com a avó dela na porta, foi o que ela me falou. E nisso que eles mudaram, ela começou uma reforma pra eles voltarem depois, sabe? Diz que a casa era bem simplesinha. Aí eles estavam reformando. Eles estavam reformando pra depois voltar. Entendi. Porque parece que tinha, era pequena, daí a avó faleceu, ele tinha plano de ter filhos. Ela contou, assim, uma história, sabe? Daí ela pegou e se mudou daqui pra começar a reforma e ela começou a sonhar com a avó dela na porta. E ela acabou decidindo parar a reforma e não voltando mais pra cá. Entendi. Mas ela não chegou a ver a avó dela aqui, foi só no sonho. Sonho. Mas ela fala que ela tem certeza que a avó ficou aqui porque a avó era muito apegada nas terras. Ah, entendi. E ela sonhava com a avó dela na porta, uma coisa assim, né? Aham. Sonhava com a avó na porta. Ela falou o nome da avó? Não falou. Não falou, né? E ela falou mais ou menos quanto tempo foi e aconteceu isso? Não, Tiago, eu também nem perguntei, cara. Não perguntei. Bom, vamos dar uma explorada como ela disse que tava reformando, pelo que eu vi ali, ó. Aham. Não sei se terminaram ou começaram a reformar. Depois eu posso perguntar mais detalhes pra ela, Tiago? E quando a gente voltar à noite aqui, a gente conta certinho no vídeo de investigação sobrenatural. É, hoje a gente vai fazer a exploração, fazer o reconhecimento local, ver se não tem nenhum poço aqui pra, no caso, a gente vir à noite, né, Thaís? Aham. Algum perigo. É, a gente vem de dia, faz a exploração. Vamos ver como que é essa casa. É até bom que também que o pessoal vê os detalhes, como que é a casa de dia, porque de noite não dá pra ver tudo, né? Exatamente. E aí a gente acaba vindo à noite e fazendo a investigação, ver se o espírito da avó dela está na casa. O bom era a gente perguntar pra ela se a avó dela morreu aqui. É. Ver se a gente conseguiu saber mais, né? É, vamos investigar, Tiago. Vamos perguntar mais pra ela, né? Sim. Depois, e quando a gente voltar de noite, a gente conta tudo certinho. É isso aí. Com detalhes. Galera, a gente vai entrar lá pra dentro agora. Vamos mostrar detalhes da casa pra vocês. Eu peço pra você já deixar o like, se inscrever no canal. Se inscreve também no nosso canal principal, se você não é inscrito, que é o canal Tiago Furacão. O link está aí na descrição, que a gente vai em locais de noite e fazem a investigação sobrenatural. Igual a gente vai fazer com essa casa aqui na hora que a gente vem à noite, né, É isso aí. E vai sair lá nesse outro canal, que é o Tiago Furacão. O link está aí na descrição. Vai lá, se inscreva, que só tem vídeo top todos os dias às 6h20. Bora ali pra dentro, Thais? Vamos lá, Thais. Então, galera, bora pra mais uma exploração. Bom, galera, antes de começar esse vídeo, eu quero apresentar pra vocês a Binomo. A Binomo é uma plataforma de negociação que eu estou utilizando pra fazer as minhas operações. E eu vou mostrar passo a passo como que você também pode fazer as suas operações de investimento e como você configura a plataforma. Eu vou deixar no primeiro link da descrição pra você estar fazendo o seu cadastro. Assim que você fazer o seu cadastro, você vai receber uma conta demo, que é uma conta de demonstração com R$4.000,00, pra você estar aprendendo a fazer as operações na plataforma. Bom, galera, já estou com a Binomo aqui na tela do meu celular e eu vou mostrar passo a passo como que funciona. Assim que você fazer a sua conta, o primeiro passo a você fazer é você vir aqui nesse botão Depositar e vai aparecer as formas de depósito pra você estar depositando na plataforma. Você pode depositar por Pix, PicPay, Boleto Bancário, Conta em Banco, Lotérica, tem diversas formas de você fazer o depósito aqui na plataforma. Lembrando que o valor mínimo é de R$40,00. Então o valor mínimo pra você depositar na plataforma é R$40,00. E se você usar o meu código que está aparecendo aqui, no seu primeiro depósito, o seu depósito vai dobrar. Se você fazer um depósito de R$40,00, ele vai pra R$80,00. Se você fazer um de R$100,00, ele vai pra R$200,00. Então não esqueça de colocar o meu código que está aparecendo aí. E a configuração que eu vou ensinar agora pra vocês vai ajudar vocês muito nas suas operações. Então você tem que fazer o seguinte, ir na sua conta real, eu estou na minha conta demo e vou lá pra minha conta real. Tem um saldo aqui de R$1.413,00 e agora eu vou aqui nesse ícone padrão. E aqui eu vou ver qual moeda está mais valorizada. A moeda que está mais valorizada é a Krypton, então eu vou fazer a minha operação na moeda Krypton. Agora eu vou vir aqui nesse ícone que é tipo de gráfico e vou colocar aqui em vela. Agora eu vou aqui em Time e vou colocar 15 segundos. E no indicador eu vou colocar aqui em Bandas. Você pode configurar a cor que você quiser. Eu vou deixar a cor padrão e vou aqui em Aplicar. E vou fazer aqui um investimento aqui de R$73,00. Como que funciona agora? Você tem que analisar esse gráfico e prever se ele vai subir ou se ele vai descer. Essas linhas coloridas que estão aqui vai ajudar você a prever se ele vai subir ou se ele vai descer. Se você ver que a linha está apontando para baixo, provavelmente ela vai cair. Então você tem que fazer a operação para baixo. Se você ver que ela está subindo, provavelmente ela vai subir. Aí você faça a sua operação para cima. Eu analisando o gráfico aqui, eu estou vendo que ela está começando a subir. Então eu vou fazer um investimento para cima. Um investimento de R$73,00. Se a nossa previsão for correta, o valor vai ser de R$133,59. Vamos aguardar e ver se a nossa previsão foi correta. Bom galera, mais uma operação bem sucedida. Eu fui para um saldo de R$1.473,91. Vocês viram que com essa configuração que eu passei para vocês, as chances de acerto é bem maior? Mas não se esqueça, para você estar fazendo as operações, você tem que ser maior de 18 anos. E toda operação pode haver perco de risco de capital. Então analise muito bem o gráfico para você estar fazendo as operações de vocês. Eu sou binomista e você também é binomista. Obrigado binomio por patrocinar esse vídeo aqui para a gente. Galera, bora lá para o vídeo? Taís, eu acho que o telhado, eu acho que nem chegaram a reformar. É, eu acho que também não. Mas vamos dar uma olhada aqui. Ó. Cuidado, está caindo, hein? Está vendo? Que era uma área, ó. Ó, tem uma, duas, três janelas. Aquela lá já roubaram. Repara para você ver que está tudo, ó. Está caindo, né? Né? Uma casa grande que parece, né? Ó, uma alhona aqui, ó. Aqui não era cimento, está vendo? Então. Porque era pedrinha jogada, ó. Não sei, talvez eles iam cimentar e colocar piso, né? Pode ser. Eu acho. Não sei. Licença. Licença. Mas era uma casa bem, assim, humilde, né? Aham. Ó, eu acho que eles iam pôr a piso, Tiago. É. Está vendo? Olha as paredes. A janelinha antiga. Aham. E pelo jeito não estava forrada, né? Pelo jeito não. Ou talvez eles iam forrar também, né? Ó. Será que a avó dela aparece aqui mesmo? Então. Ela falou que ela sonhava muito que a avó dela aqui na porta, né? Então. Será que era essa porta? Então. Aqui era um quarto. Não é um quarto tão grande, né? É. Tá vendo? Eu acho estranho as paredes, ó. Tudo cheio de marca, tá vendo? Sim. Parece que essa parede era vermelha. Ou não? Sei lá. Estranho na câmera não parece, mas é que parece. Olha, aqui tem uma grade, ó. Tá vendo? Tem uma grade. Plantação aí. Plantação. Não tinha forro. É uma casinha bem humilde, mas eu acho que eles iam reformar e ia ficar bem legal. Bacana. Acredito que sim. Ó, tem um branquinho aqui. Cuidado. Então aqui era a cozinha e aqui era um quarto. Aqui era a cozinha? Não. A sala, né? Eu acho que era a sala que não tem encanamento. Vamos ver aí. Aqui é a roia. Ó. Ó, provavelmente já tinha tirado tudo. Já tinha quebrado tudo. Já tinha quebrado tudo o chão, né? Talvez foi apanhar piso. Ó, o encanamento roubaram, Tiago. O que é a noção? Me deu alergia. Eu acho, Tiago, que esse banheiro aqui rebocaram na reforma, ó. Eu acho que ele nem era rebocado. É. Provavelmente sim. Aqui é um. Nossa, aqui é um banheiro. Nossa, me deu alergia, velho, pra essa casa aqui. Muita poeira. Nossa, vem aqui, tá isso? Que nojo. O que é isso? Não sei. Aqui é outro quarto, né? Não muito grande também. Aqui já não tem janela, ó. Aqui já roubaram a janela. Já roubaram também. Roubaram, né? Ou tiraram. Uma construção de frente com a plantação, né? Plantação. Não tinha forro. Acredito eu que eles iam reformar toda essa casa, Tiago. Então. Mas ela não conseguiu ficar, não. E, ó, você pode ver que essa casa aqui foi feita nas madeiras, tudo meio que remendada. É, vamos ver aqui. Ué. Uma banheira? Não. Não. Pode ser uma dispensa. Pequenininha, né? Ah, dispensinha. Olha, mas olha o tamanzinho. Fica aí na parede, pra me filmar. É, fica muito pequenininha. Ó, a janela também. Olha o pôr do sol, bonita. Na câmera não tá aparecendo. Muito legal essa casa. Aqui, ó, acho que era a cozinha, ó. Roubaram as janelas aqui, ó. Sim. É, roubaram. E aqui? Ah, não fez. Achei que pedia ser um quarto, não era não, ó. Ah, aqui era uma dispensa, então? Ué, duas dispensas, dentro da casa. Estranho, né? Bem estranho. E uma cozinha grandinha, ó. Né? Sim. Bem grandinha. O que que aí forma? Garagem, né? Nossa, tem um buracão aqui. Olha, será que era poço, Tiago? Geralmente fazia poço no quintal, ó. Será? Cuidado. Mas será que na garagem? Então. Faziam. Ok. Outra dispensa? Outra dispensa, eu acho. Não, achei que era banheiro. Ah, um banheiro. Ia fazer um banheiro pro lado de fora. E aqui? Aham. É, eles estavam reformando tudinho, né? Olha aqui. Trincado, né? Perigo de cair na cabeça, hein? Perigo mesmo, Tiago. E aqui, ó, outra janelona. Ela falou que você quanto tempo tava parado? Não falou, não. Não falou, amor. Não? Vamos ver aqui, ó. É porque, tipo assim, a casa era... Eles estavam reformando, né? Estavam. Depois que aconteceu lá o negócio com a avó dela, aí eles estavam... Eles pegou, isso mudou e tava reformando, né? Aí diz que desistiram, né? Ela começou a sonhar com a avó dela na porta. Agora, eu não sei se era nessa porta aqui, ó, da florzinha, ou se era naquela porta ali da sala. Será que a avó dela não tava parecendo um sonho pra ela porque não queria que mexesse na casa? Não sei, cara. Talvez a avó dela era pegada na casa, não queria que mexesse. Pode ser mesmo, Tiago? Não é? Porque, né, sei lá. Ou talvez ela sonhava mesmo, mas é estranho, né? Aham. E aqui sai ali, né? Eu acho que aqui era um poço de água. Era uma varandona, né, Thaís? Aham. Dá mais uma repassada aqui dentro. Olha aí. Ver mais algum detalhe. Né? Por que eu achei estranho de elas? Dispensa. Pode ser que você queira uma dispensa só de comida. E aquela ali era uma dispensa de guardar... Ah, mas... Pujiganga, né? Não sei. Mas é uma casa... Ela ia ficar, eu acho, uma casa bem confortável, Tiago. Eu acho que era uma casa bem humilde, né? Vamos dar uma volta por fora pra gente ver? Cara, tinha uma varandona boa, né? Tinha. Vamos mostrar aqui, ó. Olha o telhado já tá... Totalmente. Ela falou o nome da avó dela? Não falou, não. Por isso que eu fiz é de perguntar. Nossa, cheio de picão aqui, né? Olha essa cena, Tiago, da casa aqui. Nossa. Olha, uma casa é enorme. Essa reforma que eles estavam fazendo já faz algum tempo, né? Sim. Nossa, olha a rachadura aqui. É, olha. Eu acho que isso aqui foi construído depois, ó. Daí não aguentou. Pode ser. Talvez na reforma. É. Olha o pôr do sol. E a avó dela morreu aí dentro? Não sei, Tiago. Ela falou que a avó dela morava com eles, mas aí faleceu. Ela não falou se morreu aí. Não falou. É. Bom. Ó. Essa casa aqui... É... Sei lá, cara. Se continuar desse jeito, eu acho que daqui a um tempo ela cai. Eu acho que cai mesmo. Esse negócio aqui, ó. A gente pode vir de noite e tentar investigar. Sim. Ela falou que talvez pode ser um recado que a avó dela queria passar pra ela. Aham. Thaís, vê se você consegue filmar aquela imagem do sol, cara. Olha que coisa mais linda, cara. Eu acho que a minha câmera não pega. Vai tá muito linda, hein? Galera, o sol tá enorme ali. Final do dia. E, pessoal, a gente veio aqui fazer a exploração. Foi passado aí pra Thaís, né? Aham. O local disse que a senhora morreu aqui, né, Thaís? Aham. A gente não sabe se morreu aqui dentro ou ela só morava, né? Sim. Então a gente vai estar voltando um dia à noite aí pra fazer a investigação. Ver se ela se comunica com a gente. Ver se o espírito dela está aí. Ou se é só um sonho que a filha dela, a neta dela tá tendo, né, Thaís? Vamos investigar, né? Vamos investigar. Vambora? Vamos lá. Galera, até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto